Foi uma semana divertida e de muito aprendizado. A Escola Coronel João Mosconi propôs diversas atividades aos alunos, através da gincana viva.com. Os participantes estiveram presentes em uma confraternização. Fizeram jogos entre pais e filhos, realizaram rifas, assistiram palestras, entre outras atividades, propostas que envolveram assuntos relacionados à realidade deles. O mais interessante é que, além de despertar o espírito de competitividade, aqueles que se empenharam foram recompensados com prêmio. Durante a gincana, esses alunos venderam o número de rifa de um tablet. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão reverter tudo na premiação da gincana. Então, com o dinheiro arrecadado, nós vamos premiar as salas vencedoras. Uma do matutino, uma do vesperitino. Coincidentemente, o nono E foi uma sala que se uniu e comprou vários números de rifa. E o tablet foi sorteado para eles. Então, o que o coordenador da sala vai fazer? Eles vão vender esse tablet e vai fazer um churrasco, uma confraternização com os alunos dessa sala que trabalharam bastante. Essa gincana e outras atividades desenvolvidas na escola fizeram parte da Semana Educação para a Vida. Uma proposta da Secretaria Estadual de Educação para todas as instituições de Minas Gerais. Foi um momento de dedicar o ensino a conceitos importantes que fazem a diferença na rotina dos jovens. É uma pausa, um momento para que os alunos reflitam sobre todo o cotidiano deles na escola durante todo o ano. Então, foram abordados durante essa semana todos os temas relativos à vida pessoal deles. Meio ambiente, sexualidade, droga, cidadania. Então, este foi um momento de os alunos poderem se expressar e também colocar em prática, em forma de trabalhos, tudo aquilo que eles aprenderam durante o ano em sala de aula. As amigas Helena e Larissa participaram de uma dança junto com os colegas de classe. Foram dias de muito ensaio e o resultado bem satisfatório. Música As duas alunas fizeram uma avaliação positiva da Semana Educação para a Vida e garantem que atividades diferenciadas representam um estímulo a todos os estudantes. Vale muito a pena, porque a gente se diverte aprendendo. Além de ficar dentro da sala de aula, a gente sai, não só aqui dentro da escola, a gente sai para ensaiar as coisas que aprendemos. Está sendo muito divertido, porque é o meio da gente aprender sem ser dentro da sala de aula e o meio de estimular os alunos também. Obrigado!